Música Aqui neste local, o Hospital São Camilo de Ituba é que aconteceu um milagre no dia 23 de setembro do ano de 1966 quando eu me encontrava no centro cirúrgico desenganada por dois médicos e esse que as irmãs, as irmãzinhas da imaculada de exceção me colocaram uma bebida no meu peito e fizeram orações dobraram os joelhos e pediram a intercessão de Madre Paulina na época junto de Deus para que acontecesse um milagre e Deus foi tão bom que ouviu as preces das irmãs e com certeza o pedido de Madre Paulina que eu consegui me curar graças ao Deus e a Santa Paulina e as irmãzinhas eu estou aqui fazendo as minhas orações cumprindo o meu dever de cristão e além disso ainda pude criar meus filhos pude acompanhar o nascer entre os meus netos e bisnetos e conviver mais com o meu esposo com os meus filhos e os meus amigos a associação dos peregrinos foi criada através da dor e através da dor nós entendemos o que é o amor ao próximo há exemplo dos bancos que nós recebemos em doação através dos nossos testemunhos de vida nós temos devotos simpatizantes aqui do projeto da Santa Paulina do monumento que doaram bancos mas foi através do programa de testemunho de vida sobre alcoolismo e drogas nós mandamos a maior parte desses bancos que estão localizados aqui a própria área que nós temos é um contrato de comodata com a Prefeitura Municipal de Imbituba foi também conquistada com muita fé com muito amor e recuperação a maior parte dos peregrinos tem muito testemunho de vida para dar nós temos uma experiência porque através das nossas peregrinações que a gente tem um contato consciente com Deus com as pessoas abraçando as pessoas tocando nas pessoas escutando as pessoas que a gente consegue partilhar as dificuldades e ter uma vida mais espiritualizada desde que nós assumimos o nosso governo é o primeiro de janeiro desse ano e temos várias prioridades e investimentos na cidade de Imbituba mas estabelecemos uma como a primeira prioridade a maior prioridade do nosso governo que é a construção do monumento de Santa Paulina por que pensamos dessa forma? nós além de ser uma cidade que desenvolvemos muita questão industrial e questão portuária nós temos o turismo para desenvolver em nossa cidade nós temos um vácuo que é o turismo de baixa temporada eu entendo que para a economia não só a questão da religiosidade porque também sou católico mas para a economia da cidade de Imbituba na baixa temporada nós como um dos maiores do Brasil se não o maior do Brasil faremos aqui em Imbituba com um movimento de 45 metros tenho certeza que atrairemos muitos turistas indo para a nossa cidade o turismo religioso está em alta tivemos a felicidade que o primeiro milagre que foi feito ter sido feito na cidade de Imbituba com uma cidadã imitubense temos sim que trabalhar nesse sentido até porque Imbituba é uma cidade católica se não bastasse a construção do monumento ser um monumento o maior monumento do Brasil estamos fazendo a construção desse monumento numa área de preservação permanente onde serão preservados todas as árvores nativas dentro do Morro da Antena como também não basta só fazer o monumento nós temos que dar condições para que essas pessoas possam ter acesso a esse monumento temos lá pelo menos 4 quilômetros de acesso se não me engano é isso meu amigo Camilo de trilhas ecológicas vamos ter acesso de trilhas ecológicas também e não só isso nós temos que ter uma condição de infraestrutura lá embaixo do Morro e vamos trabalhar nesse sentido essa primeira etapa é a construção da Santa Paulina vamos trabalhar forte para ver se no período de 12 14 meses a gente esteja com a obra totalmente concluída depois temos toda a parte de infraestrutura ao redor naquele espaço lá acima do Morro e também teremos que fazer o acesso a pavimentação de acesso para a subida do Morro e também toda a situação de infraestrutura que teremos que estabelecer junto à comunidade da Vila São Antônio que já é uma comunidade que já está bastante ocupada mas já estamos trabalhando nesse sentido para poder ter uma retroalha para que possa atender todos os turistas que visitarão a cidade de Imbitú a cidade de Imbitú Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.